O Centro Universitário Nítolo tem como principal preocupação os seus alunos. E é por isso que ele tem um espaço exclusivo para cuidar desses alunos, que é a gestão em permanência. E aí hoje a gente vai saber como é que começou. E tem aqui os dois responsáveis, o professor Caio e o professor Zosman. Zosman, conta aí para a gente como é que foi. Bom, foi muito legal porque no começo nós notamos o grande número de alunos faltando. E tínhamos a ideia, vamos ligar para esse aluno, saber o que está acontecendo. E aconteceu um fato muito legal, porque quando nós ligávamos, os próprios alunos se impressionavam. Não, você não é o Zosman, meu professor, você não é o Caio, meu professor. Eu falei, não, sim, sou o seu professor. No dia seguinte, ele já apareceu na faculdade e querendo saber, nossa, você que me ligou ontem, e ficou uma coisa tão legal que ele viu, poxa, estão se importando comigo. Essa é uma coisa ótima, você sentir que alguém está lá olhando por você. E aí essa coisa foi aumentando. E aí? Aumentou, acabou virando uma epidemia, porque não só cuidávamos da parte da educação física, e sim serviço social, radiologia. ao ponto do presidente, Marcos Vinícius, nos chamar e falar, olha, eu quero que vocês cuidem da faculdade inteira. Então acabou que hoje criou-se um departamento que cuida de todos os alunos dentro do Centro Universitário Nítalo, dividido por áreas. E tem gente de todas as áreas? Então, bom, como o Caio havia dito, essa epidemia foi tão boa, que notamos que, como os alunos tinham aquela particularidade com educação física, notamos que seria muito bom ter alguém de negócios, saúde e educação. Foi quando nós montamos a nossa equipe, tendo pelo menos um professor de cada área. E foi fabuloso, porque os alunos se identificaram muito com a importância do departamento. E daí, sucesso. E isso agora tem endereço, né? Nós estamos lá na Estação Estágio Emprego, e tem muito mais para os alunos que a gente quer que vocês venham conhecer. Você tem lá a orientação? Estação Estágio Emprego, onde nós conseguimos fazer com que os alunos tenham oportunidades para arrumar vagas de estágio. Nós fazemos algumas parcerias com algumas empresas, o que dificulta, é muito difícil para alguns alunos. Nós já conseguimos minimizar esse problema. Além disso... O que mais o quê? Entender os seus conflitos, os seus problemas, tentar ajudá-lo de alguma forma a continuar os seus estudos. A grande maioria chega para a gente com problema financeiro, com problema de saúde. Então, a ideia é, de alguma maneira, fazer com que você continue estudando com a gente. Não pare os estudos por conta de, enfim, N problemas que foram detectados durante esse um ano de departamento já existente. É o desafio da vida. E aí tem uma escuta enorme, além das próprias orientações do estágio acadêmico. Então, vem lá, vem conhecer. Tem muita gente querendo que você não desista do seu sonho. Vem! Tchau! 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 Tchau!